Com o início do ano letivo, muitas famílias precisam apertar o orçamento para comprar o material escolar dos filhos. Pensando nisso, o Instituto Cazu Social organizou uma campanha de arrecadação desses itens, para doar a 103 alunos assistidos, sendo 53 na unidade do bairro Santo Antônio e 50 na comunidade Santa Isabel. A gente fez um cadastramento de todas as crianças, então a gente divulgou para toda a comunidade, com as próprias crianças, seria necessário fazer um cadastramento para participar tanto das atividades esportivas, de lazer, quanto também dessas festividades que a gente realiza. Então a gente abriu 50 vagas e convocou as famílias, os responsáveis, para poder vir ao Instituto e fazer esse cadastro das crianças. A mobilização contou com a ajuda de pessoas físicas, instituições e empresas. Todos os eventos que a gente realiza, a FUNEC sempre auxilia muita gente, também toda a equipe do Cazu, e também a gente contou com o apoio da comunidade em geral. Algumas empresas doaram, pessoas em geral doaram o material ou a verba, lojas, papelarias de caratinga que auxiliaram com descontos ou doando alguns produtos. Então foi graças a todo esse envolvimento que hoje a gente está aqui conseguindo distribuir esse kit tão bacana para todas as crianças. Nas duas unidades, o momento da entrega contou também com uma palestra do psicólogo Ed Carlos Freitas, do Centro de Reabilitação FUNEC. O tema foi a participação da família na vida escolar de crianças e adolescentes. A família, primeiramente, ela deve estar sempre visando qual que é a importância da escola para o aluno, e a escola visando qual que é a importância da família. Então o que acontece? Isso tem que ficar muito bem definido, os papéis entre família e escola. Às vezes a família tende a colocar para a escola a certa responsabilidade que é da família. Então a gente tem que definir esses papéis, separar esses papéis. O papel da família é educar, o papel da escola é ensinar a criança, ensinar as gramáticas, ensinar os algoritmos. E a família está sempre acompanhando as tarefas de casa, está sempre sentando com o filho, motivando, trabalhando juntamente e essa parceria tem tudo para dar certo. Entre os estudantes e os familiares, a iniciativa parece ter agradado. Chayane é mãe de uma menina de seis anos e diz que o kit de materiais veio em boa hora. Vai ajudar em questão de financiar para a gente e ela gostou muito também. Está até empolgada de voltar às aulas. Ela falou lá em casa ontem. José Ferreira veio buscar o material para o filho de três anos e também acredita que o presente vai incentivar o pequeno a se dedicar na escola. Estou animado porque ele é um menino muito inteligente. Tudo que ele vê você faz, ele quer fazer igual, idêntico. Se você está mexendo em um serviço de... em casa ele quer ajudar. Nem que ele trabalhe, mas quer ajudar. Estou trabalhando. Então ele... acho que ele vai ter uma boa atitude no estúdio. E é isso que eu quero. Música 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 Música